Hoje, no Dia Estadual do Patrimônio, no CHC da Santa Casa, no canal do YouTube, nós faremos uma live, eu, Zita Possamá e Jorge Furtado, abordando o patrimônio humano, ou qual é a relação entre o patrimônio e a vida, neste momento tão difícil que todos nós passamos da pandemia. Esperamos todos vocês lá!